Bem galera, fui desafiado pela nega Jurema a tomar o banho com o balde de gelo Tô com vontade de matá-la, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa alérgica, sinusite, rinite Tanto é que já estou com os remédios aqui preparados pra depois do banho, não falecer E meus amigos aí que curtem meus vídeos no YouTube, no Facebook, ficarem órfãos de mim Mas já que o desafio foi feito, não posso deixar minha amiga passar vergonha E não cumprir, né? Mas primeiro, queria dar minhas opiniões, né? Primeiro, o Brasil passando por seca, a galera vai tomar banho com balde de gelo Segundo, a galera deve ter inventado esse desafio porque faz muito tempo que não vê água e sabão, né? Aí botar água e gelo pra dizer que a água tá gelada, não pode tomar banho nos outros países aí E terceiro, né? Vamos ao balde com gelo Deixei aqui, já coloquei uma boa quantidade de gelo no balde E agora pra provar que tá com o gelo, vou botar o restinho aqui, ó Pronto, coloquei o resto do gelo aqui No balde E agora vou criar aquela coragem Por isso que eu estou aqui com metade do corpo no sol Porque graças a Deus Está fazendo sol pra ajudar no impacto da coisa E antes eu quero dizer que o desafio vai para Everton Correia Jaqueline Cristine E... e... e quem? O meu grande amigo, meu amigo de peso João Firmino Espero aí ver vocês tomando banhozinho de gelo Que já deixou de ser uma corrida Pra arrecadação de dinheiro E tá virando já... é... moda pra aparecer Mas, pra não deixar os meus amigos que me desafiaram de... de... de lado Vou fazê-lo, né? Bora lá Congelou até a alma E já que eu comecei a tomar o banho de cuia de gelo Eu vou terminar com a cuia E isso serve também pra vocês aprenderem a economizar água É por isso que muita gente que tá passando por aquela crise de água Não tá sabendo como sair dela Porque não sabe economizar esse líquido precioso Então tchau